Olá meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, querem ajudar esse canal? Se inscrevam nesse canal, deixem seu like, façam algum comentário. Quer ajudar ainda mais? Chave Pix fixada aqui embaixo para que vocês possam fazer qualquer contribuição ou vocês também podem fazer a contribuição por esse QR Code que está aparecendo aqui e o WhatsApp de vendas para que vocês possam comprar plantas e produtos dos mundos orquídeas. Meus amores, o tema é orquídeas em vasos grandes. Francisco, qual o cuidado que eu deva ter com orquídeas em vasos grandes? Porque vaso grande geralmente é usado para plantas que estão entorcerando, plantas ficando muito grandes, automaticamente vaso grande mais substrato, mais acúmulo de água e é esse detalhe que vocês devem observar. Eu replantei a minha Brasilelia Perrine tipo nesse vaso maior, estava no vaso desse tamanhozinho aqui, igual a dessa polistáquia, que já já vou falar dela, replantei para esse vaso maior, só que eu furei bastante, como eu furo todos os vasos, não importa meus amores, não importa o tamanho do vaso de plástico, eu furo nas laterais para haver uma boa drenagem, porque a drenagem é que faz com que as raízes fiquem saudáveis, porque não fica acumulada água por muito tempo e aí a raiz não apodrece. Então, raiz é a função número um de observação, se ela está saudável, ela vai com certeza favorecer o desenvolvimento da planta, tá bom? Deixa eu afastar aqui, que eu quero mostrar uma porcha, uma catliante, porcha cerúlia, cruzamento primário entre catleia labiata e iguariante balgeriana, olha só que planta mais saudável, estava numa cuia, tive que passar para esse vaso imenso, porque vocês podem observar os brutos novos, olha só os dois últimos de floração, mais gema e é babado, correria e confusão, não tem para onde fugir. E é claro que nós temos as catleias gutata, aqui nós estamos na época da catleia gutata e é importante vocês saberem que essas plantas realmente precisam de vasos grandes, vejam essa catleia gutata cerúlia com duas frentes, gente imensa né? Olha esse vaso, que coisa incrível! E um detalhe sobre a catleia gutata, como a maioria das catleias bifolhadas, especialmente a mitistoglossi gutata bicolor, precisam de muita luminosidade, no mesmo sistema plantando para que ela possa, plantando em vaso grande, para que ela possa se desenvolver melhor e que ela fique bem sustentada nesse vaso. A questão do vaso grande, é o que eu falei no início, é o excesso de substrato, quanto maior o vaso mais substrato é colocado ali e tem que tomar um cuidado com isso. Eu deixei de replantar a minha catleia mitistoglossi nossa, está difícil aqui tá? Ixi, bagunça, eu não olhei antes. Olha gente, foi plantada inicialmente, desde o princípio essa muda de catleia mitistoglossa está plantada no vaso de sebídio, foi plantada no vaso sebídio, eu deixei crescer um broto para fora e agora novamente mais um broto e essa planta aqui, ela precisaria realmente de um vaso maior também, só que eu não o fiz né? E agora estou aqui com esse com esse trambolho né? Essa jamanta espata floral, as catleias mitistoglossas já estão com espata floral, para florescer em agosto. Agora deixa eu afastar aqui, que eu fiz uma bagunça, vocês não têm ideia. Deixa eu afastar aqui, depois eu conserto tudo isso. Meus amores, então fica ligado aí com relação ao plantio de orquídeas em vasos muito grandes, precisa tomar cuidado com o excesso de água, já que acumula muito substrato, automaticamente fica mais tempo molhado e isso pode gerar, pode levar ao apodrecimento das raízes. Tinha pegado na mão essa polistáquia paniculata, gente olha que gracinha, olha que fofura essa miniatura, é uma planta belíssima, muito muito linda, eu que não enxergo bem mais, senão eu ia pegar políneas delas e colocar na polistáquia gracilis para gerar híbridos. Lofiares oliepalmer, um híbrido maravilhoso, agora é chamado de tricocetro. Gente eu estou tremendo um pouquinho porque eu estou passando mal esses dias e está bem complicado e tipo assim todo o meu corpo está esquisito. Aqui eu tirei, eu tinha comprado um lote dessa planta e no vasinho de plástico, vendi. O que sobrou que foi esse, eu amarrei nessa bolacha de Oswando, vocês podem observar que maravilha o enraizamento e é uma planta com vegetal muito bonitinho, olha só que fofura. agora vamos lá, brasilídeo, já falei de brasilídeo nos meus vídeos anteriores e aqui nós temos mais um brasilídeo de pretexto que foi amarrado no pedaço de peroba. Vejam bem como a planta reagiu bem, enraizou bastante e agora floresceu. Uma planta belíssima, brasilídeo, uma planta brasileira fantástica. Tem gente que chama isso de gomesa, diz que virou gomesa, mas é quase bizarro a atitude dessas criaturas transformar plantas tão ricas em gêneros mais comuns, não que gomesa não seja uma planta importante, mas sobre isso. Amores, deixa eu ver o que eu ia falar. Tem miltonias à venda Meus amores, temos miltonia clovese na jangada de café por 60 reais, uma espécie muito muito linda, que coisa mais linda e também temos miltonia regnelli, olha só que absurdo de linda essa planta gente, que coisa mais fantástica. Miltonia clovese, miltonia regnelli, qualquer um a 60 reais, é só chamar no WhatsApp de vendas. Eu queria mostrar para vocês também, eu esqueci de colocar na orquilógia, mas eu vou colocar brifrenária aeurofluva, 40 reais, plantas adultas, essa daqui já está florescendo, tem outras com haste floral também, olha só que coisa mais linda, brifrenária aeurofluva. Meus amores, quem está atrás de uma drolela junguiana alba, ainda tem essa plantinha aqui disponível, essa torceirinha né, 120 reais, só chamar no WhatsApp de vendas. E nós temos também a Brasilelia Perrine Cerulia. Meus amores, as Brasilelias Perrine não estão com vegetal muito católico, não estão muito bonitos, mas as plantas estão saudáveis, estão enraizadas e já estão florescendo. Tem o Semi Alba e tem o Cerulia. Eu acho que eu troquei as bolas tudo. Deixa o like meus amores. Eu havia esquecido de mostrar para vocês a Catleia Gazeriana, um híbrido natural primário do Norte de Minas, entre Catleia Ametistoglossa mineira e Catleia Bicolor. Porque lá no Norte de Minas tem uma Catleia Ametistoglossa, que floresce agora, nesses meses de abril e maio. Mas como essa planta é um híbrido natural de Catleia Ametistoglossa mineira e Catleia Bicolor, já está aberta né, porque a Catleia Bicolor floresce por agora, ou já floresceu. Híbrido natural, planta fantástica, excepcional. Aí a gente estava falando das Catleias Gutata, olha só um exemplo aqui ó, uma Catleia Gutata maravilhosa numa cuia pequena. Mas cabe aqui dentro ó, já para florescer não cabe né, já tem que fazer o replante. não pode esperar, assim que der, assim que a floração passar, se ela não for vendida, já tem que passar por uma, um vazão maior. Então, e sem contar que tem várias Catleias Gutatas que estão imensas, enormes, em vasos enormes, por causa né, do crescimento fantástico. Aqui ó, só para finalizar, olha esse vaso de Dendobrio Ametistogloss. Ele estava lindo florido há pouco tempo, olha a quantidade de brutos. Cultivo, cultivo adequado, luminosidade adequada, regas adequada e é claro, a minha mistura. Não use meu adubo, minha mistura, é só chamar no WhatsApp de venda, adquirir que vocês verão o resultado. Beijos! Meus amores, eu acabei de retirar essas Pazelunata desde nesse vaso de barro, que estava muito apertado para ele. Aproveitando o sistema de plantio para Miltonias né, como essa planta ela tem um risoma esparso e rapidamente ela vai ocupar espaço no vaso onde você plante. Então, eu já preparei aqui tá, usei palitos de churrasco e de apoio para firmar ela, para que ela fique firme. Aqui eu vou colocar esfagno com pala de arroz carbonizado para ficar leve e colocar na estufa, onde não pega chuva e que ela possa se desenvolver. Poderia colocar substrato, sim, mas fica muito pesado e o vaso e o prato plástico acaba envergando. Observando os furos tá gente, furar bastante, fiz uns furos maiores também com a faca, para que a drenagem seja perfeita para essa planta. E é claro que depois do plantio, molhar bem. Galera, uma dica, eu peguei o esfagno com pala de arroz carbonizado já molhado, bem molhado, acomodei, tá? Coloquei a minha mistura mágica aqui no pezinho da planta e agora estou molhando no geral para que o esfagno ele se acomode e a planta fique bem preenchida os espaços debaixo dela para que as raízes tenham liberdade, sucesso, tudo de bom para ela, né?